Hoje eu vou mostrar a vocês mais um pouco do bairro dos bancários Então acompanha o vídeo aí, se inscreva aí no canal Estou aqui ao lado do Shopping Sul Ali é o Rabibis Aqui é a Avenida Que vai dar em Jardim Cidade Universitária E aí é o Shopping Ali é a Caixa Econômica Ali é a UPA Aquela é a UPA do bairro dos bancários Já estou aqui dentro do Shopping Sul Mostrando as obras de arte Cada uma obra de arte mais bonita do que a outra Cada uma obra de arte mais bonita do que a outra Essa aqui que é mais bonita Muito bonita A UPA do Bairro das Bairro dos bancários Que não tem que ser mais bonita Não tem que ser mais bonita Tem mostrando a cidade, tem mostrando o homem no campo Tem mostrando a fazenda, tem mostrando o interior Tem mostrando essa cidade aqui, eu creio que essa cidade aqui é na Europa ou no Brasil Olha que paisagem linda Cada uma mais bonita do que a outra Cada peça mais bonita do que a outra Jesus Cristo aqui com os discípulos na mesa Participando da ceia, tomando a ceia com os discípulos Isso aqui com o meu amigo Isso é uma cidade antiga Esse esquadro vem de Recife pra cá Que o proprietário falou que vem de Recife pra cá Isso aqui é a cidade de Olinda Que eu perguntei ele agora e disse que era de Olinda essa cidade Essa cidade é Olinda, Recife, Pernambuco Muito lindo esse quadro Aqui os pescadores Isso aqui é o centro do Recife É uma obra de arte muito linda É uma obra de arte muito linda Isso é o centro do Recife O quadro de João Pessoa também Isso é a cidade Isso é o centro, né? É a João Pessoa Antiga João Pessoa Antiga Centro Não cauda Não pausa Não suposto Humor